Tá. Oxi! Oxi! Como assim, mano? Morre! What the fuck? O que é isso? O que tava acontecendo e que aconteceu, na verdade, né? Que, cara, quando eu fui gravar ontem, né? Eu gravei, só que tava travando muito, tá ligado? Só que eu decidi continuar porque eu já sabia o que tava acontecendo. Aí eu fui olhar na gravação e, cara, tava tudo travado, sabe? Tudo travado mesmo, travado. Não tava, não tava dando pra ouvir nada, pra ver nada, na verdade. O áudio tava tranquilo, mas o vídeo tava numa tristeza, cara. Aí eu decidi fazer o quê? Ah, eu decidi desligar o PC e vir fazer outro vídeo. Me desculpem, tá, gente? Eu já tinha jogado, né? Mas eu tava gravando, na verdade. Só que fazer o quê, né, mano? Sempre quando eu tento fazer algum vídeo, dá esse tipo de merda, tá ligado? E não tem o que eu possa fazer. Eu só posso falar agora que eu sei o que vai acontecer, entendeu? É a única coisa que eu posso falar pra vocês. Agora vamos descer aqui. E travava, inclusive, sempre quando eu ia pra ali também, ó. Deixa eu ver se vai travar. Ó, deu uma travadinha. Mas voltou a FPS. Ó, agora tá tranquilo, tá ligado? Ontem tava batendo 30 FPS o jogo e parecia que tava com 2. Eu não entendi porra nenhuma, tá ligado? Então, eu tô fazendo esse vídeo aqui de novo. Eu não vou postar vídeo travado, né? Eu preciso que vocês vejam o vídeo, né? Pra poder... Sei lá, pra poder alguma coisa, só não sei o quê. Agora eu vou abrir aqui, aquele puzzle que eu resolvi naquele dia. Do trap. Essa porra bizarra. Falou. Mas, gente, ó, essa porra desse bicho não é fácil de matar, tá? Se você tiver com pistola. Eu coloquei sombra. É, eu coloquei tudo de volta. Ah, tá. Ah, é aí, minha irmã tá aqui. Oi, tudo bom? Viu, viu, gente? Minha irmãzinha. Eu botei tudo de volta, cara. Não tava se travando. Aqui. Mano, que porra é essa, velho? É a segunda vez que eu faço barulho de PAM. Não, não. Você não tá entendendo. É barulho de... Não, não é porta batendo. Não, não é porta batendo. Eu esqueci como é que fala o nome do barulho. Aí, de novo, cara. Não, não sei qual é o nome desse negócio que tá acontecendo. É. Eita, travou. Eita, porra. Ih, Laura. Conectou o controle? Sei lá. Gente. Gente, voltei aqui, cara. Minha irmã sentou em cima da porra do controle. E ligou. Aí eu não pude fazer nada pelo controle. Quer dizer, pelo teclado. Então, vamos voltar aqui, ó. Vou matar o cu, seu filho da puta. E eu já gravei um teste. Eu já gravei um vídeo de teste antes, tá? Eu já peguei. Esses bichos aqui são muito fáceis de matar, cara. Cara, eu tenho muito nervoso quando o filme bate se jogando a sua espada. Laura tá vendo o gameplay, tá? Porque ela tá mais avançada. Deixa eu deixar bem claro aqui. Eu tô vendo os vídeos também, mas é só das partes que eu já passei, tá? Eu não tô vendo vídeo de mais avançado. Porque eu não quero spoiler. O primeiro é isso. E o segundo é porque eu tenho que gravar pra vocês. Eu tenho que ser pego de surpresa. O que é essa porra desse bicho aqui? Tá, esse bicho aqui é mais forte do que a gente já percebeu. Ai, caralho. É conseguindo acertar? Acho que sim. Eu troquei... Ai! Pra munição mais forte. Nossa, mano. Eu achei que a gente tava morta essa porra. Eu troquei pra munição mais forte, tá, gente? É por isso que eu consegui matar ele com... Pra casa? Onde o Baker tá, o Jack? Agora vai nascer... É, eu tô ligado. Ó, aqui, ó. Tum! Tá. Oxi! Oxi! Como assim, mano? Morre! What the fuck? O que que aconteceu aqui, mano? Gente, é porque nessa parte aqui geralmente só vem dois, tá ligado? Veio três. O que que é essa? É, eu também fiquei nervoso. A não ser que eu não tinha explodido a cabeça do outro, né? É a única explicação plausível que eu estou achando agora. Epa, não peguei a chave. Então, é essa de cálculo. É que... Bem, pelo menos eu tô esquecendo de algumas coisas, né? Só pra... Poder deixar o vídeo mais grande. O quê? Descontrair o vídeo. É, descontrair também. É o barulho de alumínio batendo, velho. Porra, é essa? É, tipo, pão de pegar um negócio de ferro e bater assim. É? Ok. Chave da sala de dissecação. Que é onde está a nossa... A nossa cabeça de cachorro. Gente, voltei. Minha mãe tava chamando minha irmã. Aí, porra, sempre aperto duas vezes essa merda. É que, tipo assim, gente. Eu não sei se alguém mais sabe disso. Só que tem como você abrir rápido a porta. Só apertando duas vezes o botão, entendeu? Pra abrir. No Xbox é A. No... Aqui no PC é F. E no... No Playstation 4. É... É X. É X. Aqui é o O. Tá, fala. Olha, gente. Cês tão vendo ali? É o... Polícia. Que tentou... Tentou nos ajudar. Não sei se ele tentou. Não sei o que ele tentou, né? Mas... Ele morreu. E... Tá pendurado ali como o prêmio do... Jack. Eu was gonna be your father. Falando no diabo. Now she says he'll be your father. Ah, no, 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 no. I'll find him. And I'll make him suffer. As you are. Whatever. Eu quero muito entender como o Jack não viu o Whitton. Deixa ele ver, mas isso aqui é... Não, pior que ele não viu... Não, deixa eu ver. Ele é bem, né? Fundo de camarada. Sei lá. Eu achei que você ia falar sobre o que eu ia... O acontecimento. Os acontecimentos. Olha, mano. Uma coisa que eu gostei aqui no jogo é que... Tipo, as coisas são bem aleatórias que tu pode dropar. Aqui já dropou... Munição de pistola. E já dropou escopeta agora. Pra mim. Algumas coisas são bem aleatórias. Aqui tem o fluido químico. Aqui, ó. O delegado. Pô, Jack. Coitado do delegado. Você falou coitado porque eu fui falando coitado ou você só deu? Ah, não. Só li mesmo. É. É. Você tem que dar. Peraí. Eu tô achando que... É isso aí que eu ia falar. Tá cheia essa porra. Vou fazer uma munição forte. E aqui eu vou fazer... Mais... Kit médico. Primeiro socorro. Como... Desejam falar, né? Eu vou falar kit médico mesmo. Porque... Não tem outro... Tem sim. Tem kit médico. Só que eu prefiro falar... Primeiro socorro. Que é o que eu lembro, né? Quando eu vejo isso. Aqui temos a cabeça de cachorro vermelha. Vamos pegar. Ah, caralho. Que susto, porra. Na moral... Eu já vi essa porra. Só que eu tomei um susto, mano. Cara, cadê a sua legenda? Não me empurra. Não me empurra. Pode me empurrar, caralho. Caralho, eu quebrei o negócio. Pum. Opa. Beleza? Pum. O que? Segura. Pega a pistola. Ah, caralho. Caralho. Não, não foi, joga. Tá, aqui. Você não vai perceber isso agora, cara. Você viu 30 vídeos de 30 caras diferentes. E joguei. É, e jogou. Você não vai perceber isso agora. Aqui. 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 Cara, eu achei essa parte aqui mais ou menos, tá ligado? Tipo assim, não é tão complicada, não é tão fácil. Toma. A minha moto, você erra de ligura. Liga, liga essa porra. Peraí, ó. Não tô ouvindo. Aê, caralho. Fui, fala. Toma isso. Já quebrou aqui. Isso significa que... Já vê, isso não significa nada. Ai. Sai, 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 sai. Caralho, que dano, velho. Eu defendi. Ai. O ruim é cuidar de estar essas porra, mano. Isso me deixa com muita raiva. Porque isso é o que faz eu ter vantagens sobre ele. Ih, não. Porra, de novo você monta a serra. Eu pareço preocupado? Ai, caralho. Vamos lá, gente. Eu ia correr, só que eu acabei apertando o espaço. Não, eu vou usar a motosserra mesmo. A motosserra parece que causa mais efeito nele. Aê, caralho. Mano, eu quero saber como esse filha da puta sobrevive a isso, cara. Aê, matei, porra. Caralho, isso é muito fácil, cara. Caralho, que susto, porra. Doe-me um favor e mantenha morto. É, realmente, fica morto, filha da puta. Eu sei que ele vai levantar, eu sei que ele vai se recuperar, eu sei que ele vai ficar morto. Eu nem lembrava disso, cara. A gente sabe que esse filha da puta vai ficar bem, que ele vai se recuperar e que a gente vai perder essa motosserra aqui. Mas cadê a motosserra dele? Sobe, tenta agora. Tá aqui, pariu. Ok. Agora eu não sei o que a gente tem pra fazer aqui, mano. Eu acho que o vídeo tá muito curto, então... Eu vou continuar mais do que eu não continuei da última vez, ok? Porque da última vez eu matei ele. Eu tive mais trabalho pra matar ele. Eu me acostumei a matar ele, então... Consegui matar ele rapidinho. Eu morri... Eu morri duas vezes. Minha irmã tá pedindo pra eu conferir o negócio aqui pra ver se tá gravando. Pera aí. É, eu sou muito chato com isso mesmo. Ok, gente. Tá gravando. Eita porra, aqui tá... Tá chovendo. Pera aí, gente. Gente, começou a chover. Eu fui ajudar a minha mãe a tirar a roupa da corda, né? Choveu do nada, mano. Tava o calor da porra. Começou a chover. Não entendo esse... Esse... Esse clima, tá ligado? Não entendo o tempo, não entendo uma porra nenhuma. Vou passar por aqui, né? Que é mais fácil. Os acessos são mais fáceis aqui. Fecha essa porra, hein? E... Abrir a porra, que tem, ó lá. Dá umas travadinhas aqui mesmo. E tem o satanás cantando. Noi, vovó. Eu... Eu só cheguei até essa parte, tá, gente? Eu só cheguei até essa parte. Eu vou avançar mais um pouco, porque... Deixa eu só fazer uma pergunta pra mim. Sabe se... Eu avançar um pouco, mais um pouco, e der merda? Já vai ter uma sala de salvamento que eu salvar? Vai. Vai? Ok. Só... Só... Vai lá em cima. Porque eu acho que tem uma planta escondida. Peraí, rapidinho. Só um minuto, gente. Fui conferir se tava gravando. Deixa eu me curar antes, gente. Ir lá em cima e ver se tem alguma planta, né? Ô, caralho. Travando. Essa senhora, pelo visto, ela não vai fazer nada comigo. Só que ela, cara. Eu acho que ela é... Ela é o meu sinal de que vai dar treta. Ela é o meu sinal. Ela é o meu ponto. Começou a cantar, velho. Vai fazer o que mesmo? Vai fazer o que mesmo? Lá em cima? É, lá em cima. Vai parar em dinheiro. Laura! Na moral Porra, minha irmã pediu pra eu Pausar aqui Caralho, Sting Você tem algum problema comigo, caralho Voltei, gente É que... Tá, peraí, Laura, deixa eu falar aqui, porra É que é o seguinte, gente Eu não entendo, mas a Sting Ela tá querendo aparecer na porra do vídeo, só que ela não aparece Graças a Deus Aí, tipo assim, eu às vezes aperto Shift E pra abrir o negocinho Que tá abrindo, tem que apertar Shift Tab E eu não tô apertando Shift Tab Eu tô apertando só Shift Era essa erva Entra ali com o quartinho da vovó Mas é tipo assim, tá aqui uma lixera branca Ali do lado da porta da vovó Lota a porta, meu irmão Essa lixera da vovó Eu acho que foi muito legal Hum, municão Você viu isso nos vídeos ou você... Não, eu já vi Tá E aí embaixo, não Do lado de cá Do lado de cá Do outro, não Porra, Laura De frente pra esse Tá, tô de frente agora De frente pra esse Esse lado de frente Aí tu vai nesse cantinho aí Desse armarinho Com os restantes Aí é isso aí, ó Combustível do queimador Ok, Laura me deu uns bagulhinhos aqui Porque eu não sei exatamente pra que vai servir Ah Tem como botar a cabeça do cachorro lá agora Então eu vou lá botar Essa porra desse cabelo Caralho, velho No da cal errada, mano Que susto Eu achei que aquilo ali era o cara Ou a mulher Ou o Lucas Sei lá, velho Nossa, mano Filha da puta Acho que o pé tá ali quebrado Agora eu quero saber, mano Entrava duas pessoas aqui Não entrava? Pra poder botar Mudar? Ou entrava só uma? Sei lá, mano Ah, filha Eu acho que ia entrar uma só Eu tô falando merda Você pegou os periódicos Da foto? Hã? Daquela farinha lá? Que susto, o ventilador Qual, Laura? Teve uma foto do tesouro Ah, é verdade Teve um tesouro Pra cá Caralho, mano A velha sumiu Puta que pariu, mano Ô, caralho Eu já abri essa porra, mas Aqui tinha maconha, não tinha? Não, não vai gostar Caralho, mano Peguei isso em qual vídeo? Eu nem lembro mais Puta que pariu Já fiz tanto vídeo dessa porra Já bugou tanto que eu nem sei O que? Não Vou guardar item Ah, só nesse rodeio aqui Já Deve ter uma delas Meia hora de vídeo Abre essa porra Vamos pegar aqui nessa linha segura O que que nós vamos guardar? O que que nós vamos guardar? Guardar é um negócio de... Ah, combustível Combustível? É Nem esteróides ainda Ah, mas não Isso você pode usar com esteróides O esteróides? É Não, mas eu não vou utilizar ele agora Tá, mas Só então pegue Nem, eu não tô nem usando Psicostimulantes Então só pegue e guarde Depois não sei Eu vou guardar essa erva aqui também Porque essa erva Ela vai ser meio inútil No meu inventário Sendo que eu tenho cura, né? Então vai ser bem inútil Olha, Laura Vamos concordar Que você é um pouco desesperada Para certas coisas Paulo, o negócio vai vir na minha frente Eu não vou... Mantenha calma Pronto, peguei essa porra Para que que serve? Fortalece muito os músculos E aumenta a vida máxima O efeito dura Indefinidamente Então Isso quer dizer que Esses esteróides Vai com certeza me fazer Ficar muito mais forte, né? Do que eu já sou O bem que deve ser a sua porra aí O bem que deve ser o Cruz Essa cara, olha Não, o Chris também O Chris não tem nada Não, o Chris é Trato Ele dá um suco na cara do Wesker E faz Não lembra como é Como eu vejo Você não vai escapar Cara Já deu spoiler Que isso? Não, ligou tudo E ainda ganhei uma conquista Falando que você não vai escapar Como assim, velho? Não entendi Eu tenho certeza A Margaret vai me pegar, velho Eu tô vendo Cara, eu tô vendo Ela me pegando por trás E dando crel, velho Dando crel Dando crel Polvura Deveria ter guardado mais itens Eu posso falar Que foi uma lockpick Vendo lá Na crel Escada Que escada? É por aí Eu vou descer Eu vou descer Eu vou descer Tá Tá Tá, mas peraí Eu vou abrir coisas Flop click Ah é Eu só não sei o que eu vou abrir Eu só não sei o que eu vou abrir, cara Porque se eu não me engano Na sala tem um bagulho Pra abrir Não sei se é na sala Lá em cima tem Se eu não me engano Aí quando eu chego lá na sala E quando eu chego aqui Enfim, não tem porra nenhuma Eu abri lá E tem um negócio lá O que? Naquela sala Onde tem A gaveta? Não, tem aqui Eu não conheci aqui O caixote Ah É verdade Vou abrir esse aqui, gente Porque Eu acho que esse aqui Vai ser mais sucesso Aquele da última vez Que eu peguei Ficou Olha, esse aqui Ele não continua Desculpa É verdade É verdade Deveria ser catapora Abri Uh Cartuchinhos Pepeta De copetinha Cara, eu tô muito maquinado Com as copetas, velho Olha isso 18 munitions, velho A pistola a gente já viu Que não faz tanto efeito Mais nos bichos Então Depende Esse é forte Eu acho que faz muito efeito Quem? Com a munição forte Ah, com a munição forte Falando nisso Deixa eu carregar a munição forte Tá, tem o fluido químico Desse lado aí Tá Tá, porra, mano Tem, só que eu não posso pegar Fazer o seguinte O que eu faço com esse fluido químico aqui? Hum Pode ser combinado com alguns itens Para separar o fluido químico deles E criar um item usável Nossa, mano Então isso aqui é um removedor De fluido químico, né? Tipo assim Eu acho que eu posso desfazer Não sei se eu posso Tá, eu tô falando merda Não sei se eu posso Não sei se eu posso Não, calma aí Antes de eu explorar aqui fora Eu vou guardar item, Laura Eu não preciso de tanto item Não tem necessidade de carregar tantos itens assim Tem quem que eu vou Porque eu tô me sento Eu sei Eu não quero que eu tô me sento Ok 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 Cara, eu acho que eu vou guardar um primeiro socorro É que isso aqui tá sobrando no inventário, cara Isso aqui Cadê isso? Eu sempre aperto o ESC Em vez do TAB Do TAB, né? Eu falo TAB Às vezes, mas é TAB Ah, caralho Tô ouvindo a porta fechando Ah, deve ter sido aqui, ó É, moral Combinação mais feia, velho Puta que pariu Mano, essa porra acendeu tudo assim do nada Não sei pra onde eu vou, velho Pera aí Deixa eu ver pra onde eu tenho que ir Aqui no mapa Tá, mapa Não é inventário, não Cadê? Tem que ir pra onde? Ah, ele fala, ó Explora o quintal Tá, explorar o quintal Vou explorar o quintal Posso acabar me fodendo Mas é o seu objetivo Caralho, velho Por que parou? Vou entrar no trailer aqui, cara Ó, aqui já temos o bagulho pra sal Salvar O que que é? É, então Pera aí Nossa, mano Que geladeira bonita, velho Cara, essa família me odeia Oi? Oi? É tarde demais para eles Caralho, mano Que triste, velho Ok, vamos ler aqui Estou sentindo meu corpo cada vez mais estranho Logo vou ficar que nem meus pais É tudo culpa dela Tudo culpa dela Será que devo fugir? Não Não posso Se ela descobrir, eu morro Parece o Lucas falando Aquela mulher que estava com ela Mia Sabe de algo Se eu tivesse o soro Poderia me curar Preciso descobrir mais Tá, não parece o Lucas falando Eu vou ter uma impressão Que parece azul Deve ser o da Zoe Tá, agora tem impressão que é Como é que você sabe, cara? Pode ser o da Margaret Caralho, mano O cara tá arado, velho Arma de mão quebrada Achei que era uma pistola melhorada, sabe Mas eu vi isso mesmo Zoe, já está entrando Pera aí Quero pegar a moeda aqui Ok Menina Não é pra fazer barulho, tá? Só A puta da tua mãe tá aqui Ai, caralho Meu cozinho Só foi pegar sua Tá, vamos ver Você conseguiu Você é o primeiro que eu já vi Vê-lo tão longe Então, o que você precisa de mim fazer? É isso que vai me ajudar a sair daqui? Sim Agora, escuta bem, Ethan Minha família e eu Nos corpo estão contaminados Eu não posso deixar a propriedade Se eu sair E o mesmo que eu saiba para Mia Tem uma forma para sair daqui? Nós precisamos de serum Isso deve ser O que é que isso é Out do corpo As longas você não está muito longe Tudo bem Tudo bem, então onde é? Se eu sabia onde uma Eu já estaria muito longe Mas eu tenho certeza Minha mãe tem escondido Um dentro da casa Alguma Então, se nós conseguirmos Essa coisa Eu posso ajudar a Mia E nós podemos sair daqui? Sim E assim eu O que eu posso A casa está perto da água Você não pode perder Tudo bem Eu só espero que você possa Muita mãe Muita mãe? Be cuidado Eu vou procurar você Eu não sei o que aconteceu aqui Mas o áudio ficou mais adiantado Do que Do que as legendas Ficou acontecendo isso contigo também? Ah, sim, sim Aconteceu com mais alguém? É, eu não fui até aí Ok Então, gente Olha Eu acho que eu já caminhei bastante Além de ter ficado enrolado Ter enrolado aqui Indo pra lá Pra cá Pra lá Pra cá A vida toda Mas Cara Eu acho que eu já Já Gravei bastante Tá ligado? Gravei mais do que deveria até Então Acho que eu já vou terminar o vídeo aqui Ok? Então é isso Os homens Espero que tenham gostado Se vocês gostaram Inscreva-se no canal Muito obrigado pelo like Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E até a nossa Nossa Próxima E até a nossa